Fala pessoal, boa tarde Bom? Oi? Estão dando uma voltinha aí Estão dando uma voltinha? É Dando uma voltinha Tranquilo? Ele vai e vai Vai, vai longe, vai longe, vai uns três quilômetros Quanto? Três quilômetros É, em 120 metros de altura Está vendo ele? Está lá em cima Está passando na terra Viu lá? Vou falar para você gente, olha a cor que está essa água nesse rio aí, olha isso aí Olha a cor, tem o navio da Marinha ali Olha a cor que está a água desse rio Barrenta E a Lintajair Com certeza está aí já Já está Aí ó, a Praça Nova da Prefeitura Olha que bonito está ficando a Praça Nova da Prefeitura Olha aí Olha o tamanho do navio cargueiro que está lá em Lá no Porto de Itajaí, olha O outro da MSC no Porto de Navegantes Na Porto Nave E o horizonte bem fechado Vou falar para vocês gente, está frio, viu? Está frio hoje Olha o canal da Do Rio Itajaí A sul do Complexo Portuário aqui de Navegantes Itajaí, olha Pessoal, vou falar para vocês, viu? Vamos ali perto de Itajaí ali Que as ruas ali no centro Estavam No centro não Aqui na Na avenida aqui, olha Paulo Bauer Se não me engano Estava aí Alagadas, olha lá Olha os carros lá Olha como é que está ali A maré está Altíssima Olha lá Olha isso aí gente, olha A água está transbordando lá Porque a maré está muito alta Olha isso aí Isso é a água do rio, olha aí Olha para vocês verem Está altíssima Olha o altura que está o ferroboot Quer ver? Olha lá, olha Ali abaixou um pouquinho já Com certeza Com certeza Olha os prédios aí de Itajaí, olha Olha aí Olha a altura que está Olha lá Olha lá Transbordando já né Olha vocês aí Impressionante né Voltar para navegantes? Bora Olha a água do rio muito suja E atravessou lá toda a parte lá de De Itajaí A lancha passando aqui, quer ver? Vamos passar aqui ó Vamos mirar a câmera para baixo aqui ó A lancha passando aqui, quer ver? Vamos zerar tempo Olha lá A lancha passou aqui já Olha lá, olha lá Olha o ferroboot Olha o ferroboot Praça da Prefeitura de Navegantes A Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes Nossa Padroeira, seu barcão Olha aqui E é isso aí gente Olha Que força que está a água aqui perto de mim Cidade Navegantes Cidade que cresce e prospera cada vez Ah é, a força da A da lancha passou aqui Então a água está muito revolta Olha isso Nem falo pra vocês né Olha isso aí E é isso aí gente Vamos lá na Lá na Praça do Pontal Levantei o drone aqui um pouquinho Pra mostrar pra vocês Como é que está a situação aqui também Bora lá na Praça do Pontal Finalzinho de Tarde Navegantes Finalzinho de Tarde Navegantes Olha isso aí Que show hein Olha o ferroboot chegando aí Que top né? Bora lá conosco Vamos nesse drone aqui né Vamos lá na na Praça do Pontal, vamos fazer mais um voozinho lá, e é isso aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ajudar a fortalecer cada vez mais, bora lá! Finalzinho de tarde, frio e navegantes agora, 16 graus e temperatura caindo. E voltamos aí gente, estamos aqui no Pontal, está tendo um show aqui da Seresta, olha o rebocador lá na frente, vamos ver ali? Olha aí o cara cantando aí! Tem uma galera ali assistindo, olha, olha pra vocês aí, olha lá, que legal né? Rio Itajaiaçu muito cheio, muito sujo, maré muito revolta. Olha lá a galera assistindo, olha isso aí, o cara está bem no cantinho do lado esquerdo de vocês, olha! Olha os barquinhos, mas é o rebocador lá na frente, deixa eu ver se está vindo o navio lá. Qualquer coisa eu vou guardar a bateria para a gente acompanhar aí a entrada do navio. Não, não tem nenhum navio vindo lá. E aqui está mais frio que lá perto da prefeitura, gente, nossa senhora! Saco da fazenda que a gente fala, né? Onde os navios aí fazem as suas manobras. E é isso aí, gente, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações. Aquele dia eu falei para vocês desses dois pontos vermelhos aí no meio do rio. Esses dois pontos vermelhos aí eu li a matéria, tem um cara que comentou aqui, eu esqueci o nome dele. Quem souber, deixa mais informação no comentário, que tem um bem antigo ali, que afundou ali, e não pode aprofundar mais o canal ali, porque ele está nessa parte aí, ó. Não pode tirar, não pode também fazer nenhum tipo de assoreamento ali, passar traga, alguma coisa assim, para aprofundar o rio, para entrar os maiores navios, devido a esse barco que é bem antigo mesmo, tem mais de 100 anos aquele barco, se não me engano. E é isso aí, gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para ajudar e fortalecer cada vez mais, valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo, hein? Fui! Fui!